Glória a Deus, pode se assentar E essas três últimas semanas, pra mim foi maravilhoso Você que veio nessas três semanas aqui, acredito que pôde receber da parte de Deus Muita graça, muita sabedoria, muita presença de Deus, né? E eu queria compartilhar com vocês, porque eu comecei a meditar Como eu fui abençoado nessas três últimas semanas Primeiro veio o pastor Machado, o pastor Machado tem um encargo mais apostólico E fomos edificados tremendamente Depois veio o pastor Nuno, o pastor Nuno tem um encargo mais pastoral E também fomos abençoados poderosamente E semana passada, o pastor Rodrigo tem um encargo mais profético E fomos também tremendamente abençoados Então nós vemos assim que essa diversidade do corpo de Cristo Me fez refletir, me fez cada vez mais me apaixonar pela igreja, pela noiva de Cristo Porque essa diversidade é maravilhosa E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco a respeito De nós entendermos mais profundo, entendermos mais essa seriedade da diversidade No qual Deus Ele libera No qual Deus Ele entregou para a igreja pessoas diferentes Pessoas com encargos diferentes E assim Deus Ele pode manifestar a sua graça Amém? Deixa aberta para mim Aí na sua Bíblia, porque hoje o projetor deu um pequeno imprevisto Mas lá em Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16 Vai ser o nosso texto base Efésios é a carta da igreja Enquanto você abre Efésios 4, verso 11 ao 16 Nos capítulos anteriores, capítulo 2 por exemplo Paulo vai falar aos Efésios que a igreja Efésios 2, verso 16 Que a igreja é um corpo E corpo fala de muitos membros Corpo fala de movimentação E assim é a igreja Muitos membros diferentes E também com uma movimentação De acordo com o cabeça que é Cristo Efésios 2, verso 19 também fala que a igreja Ela é uma família Família fala de cuidado Família fala de alinhamento De acessar o coração Família também fala de atrito Família também fala De poder conviver juntos Independente de diferenças Ou independente até de discussões Que possa haver na família Mas como é família Nós vivemos juntos Quantos de nós na sua família Já teve discussões Mas você é casado Você é família Não tem como você se mudar Não tem como você ir para outro lugar Porque é uma família E da mesma forma a igreja Ela é uma família Amém? E verso 21 também do capítulo 2 Fala que a igreja também Ela é um templo E templo Ela não fala de quatro paredes aqui Mas fala de nós Sendo pedras vivas Nós edificamos esse templo E quando é edificado esse templo Esse lugar É um lugar de manifestação da glória de Deus Amém? Então a igreja Ela é tudo isso Então eu queria que você hoje Nós Todos nós Pudéssemos ter uma mentalidade Pouco mais ampla Do que a igreja Porque afinal de contas Aqui no nosso meio Tem pessoas de diversos lugares Do Brasil Diversos lugares do mundo Também E diversas Denominações E também Até mesmo Novos na fé Então todo tipo de pessoas Nós temos no nosso meio Então é muito importante A gente entender O que a igreja Como nós também Nos movimentamos Crendo também No que a palavra de Deus Diz aqui em Efésios Capítulo 4 Verso 11 Em diante Como eu falei Efésios É a carta da igreja Se você quiser entender a igreja Leia Efésios O que é igreja? Porque antes de vir Para a igreja Eu pensava que a igreja A minha imagem de igreja Era um povo Tudo quadrado Era um povo muito Chato Era um povo muito Que era só Aleluia ali Não sei Era uma imagem muito Muito ruim Ridícula Muito Tão Sem valor Sabe? Mas quando a gente Começa a entender Que O que é igreja É apaixonante Isso que eu quero Passar para vocês Então Nessa manhã Amém? Deus escolheu a igreja E a igreja É o corpo de Cristo É uma família E é um tempo E olha só Verso 11 em diante Diz assim Ele designou Ele Jesus Alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E mestres Eles são Responsáveis Por preparar o povo santo Para realizar sua obra E edificar o corpo de Cristo Até que todos Alcancemos A unidade que a fé E o conhecimento Do Filho de Deus Produzem E amadureçamos Chegando A completa medida Da estatura de Cristo 14 Então Não seremos Mais imaturos Como crianças Nem levados De um lado Para o outro Empurrados Por qualquer vento De novos ensinamentos E também Não seremos Influenciados Quando nos tentarem Enganar Com mentiras Astutas Em vez disso Falaremos a verdade Em amor Tornando-nos Em todos os aspectos Cada vez mais parecidos Com Cristo Que é a cabeça E Ele faz Que todo o corpo Se encaixe Perfeitamente E cada parte Ao cumprir Sua função Específica Ajuda As demais A crescer Para que todo o corpo Se desenvolva E seja saudável Em amor Podemos fazer Mais uma oração Amém Senhor Eis aqui Tua palavra Senhor E oramos Para que a iluminação Venha no nosso coração Para que possamos Enxergar Ó Pai O que é a igreja No nosso coração Possamos ver Pai Tudo isso Que estamos vivendo aqui Com uma outra Perspectiva Senhor Com uma perspectiva Bíblica Com uma perspectiva Senhor Ó Deus Mais aprofundada Na Tua palavra Não uma perspectiva Na tradição Ou na religião Mas sim uma perspectiva Bíblica Esse funcionamento Essa movimentação Pai No qual Nós somos edificados Nós somos amadurecidos Nós somos Pai Fortalecidos Em Ti Senhor Por isso Senhor Fala ao nosso coração Pai Por meio da Tua palavra Nessa manhã Nessa manhã Senhor Nos levando A entender E assim meu Deus 2024 A se expandir Senhor Como igreja Senhor No nome de Jesus Oramos Em nome de Jesus Amém Amém Bom Aqui o texto já começa falando Que Ele designou Foi o próprio Jesus Que designou Homens Para igreja Foi o próprio Jesus Que designou Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Pastores e mestres Foi Ele Que designou Esses homens Para igreja E aqui Pessoal Não se trata De título Não se trata De Uma honraria De dar Um título Para alguém Não Aqui se trata De um encargo Aqui se trata De um encargo É muitas vezes A gente toma Até o título Como nosso próprio nome Não é só um encargo Eu estou funcionando Como pastor Minha função No momento É pastorear E assim como tem Outras funções No corpo de Cristo Então eu acredito Que no nosso meio Também Tem muitos Que tem esse encargo Pastoral Apesar de ainda Não ter um título De pastor Mas Ele exerce Um encargo pastoral Amém Então não se trata De título Porque quando você Vive o seu encargo Então Quando o título Não é importante Para você Aí Deus Ele pode Então te dar um título Aí Deus Pode te elevar Porque enquanto Você está procurando Isso Deus conhece O nosso coração Né Então isso é muito Importante a gente entender Que foi o próprio Deus Que entregou esse tipo De homem para a igreja Ele não entregou A igreja Para esse tipo De homens Ele entregou Esses homens Para a igreja Então nós somos Da igreja Nós servimos A igreja Foi Deus que levantou Pessoas com esse encargo Para a igreja Então nós precisamos Entender isso Para que a gente Cada vez mais Entenda Como é importante Nós fazermos parte De um corpo De uma igreja Amém E eles Eles são responsáveis Por preparar Por preparar o povo santo Para realizar A sua obra Toda essa movimentação Esses ajuntamentos É para preparar o povo Para fazer a obra De Deus Isso é bíblico É uma igreja Em movimento E sabe Ele Aqui a bíblia está falando Para que a gente prepare Pessoas para a obra Não está falando Para nós Como igreja Preparar E levantar Consumidores Que fica dependente Do pastor Dependente Só de busca De algo que Deus Possa dar Não Nós fomos chamados Para levantar Provedores Amém Então tudo que nós Fomos fazer Como igreja É para aperfeiçoar Os santos Para a obra de Deus Para o reino de Deus Amém Então A gente vem para a igreja Para ser Aperfeiçoado Para ser alinhado Para cumprir Com sua vontade A gente não vem na igreja Para se consumir Para pegar A minha bênção Por exemplo Hoje Teve alguns imprevistos No microfone E muitas vezes Já vem aquilo Ah Não foi muito bom Algo assim Mas o culto Não é para nós O culto é para o Senhor E muitas vezes Acontece algo assim Não tocou a música Que eu gosto Não tocou o louvor Que eu gosto E aí já Não foi legal Mas o culto É para o Senhor E o nosso papel É levantar aqui Provedores E aqui Com isso acontecendo Com esses homens Que Deus levanta É para edificar O corpo de Cristo Aqui fala também Do coletivo Mas o verso Que me chamou Muito a atenção Que eu quero Destrinchar aqui Em quatro partes É o verso 16 Que diz assim Ele faz Jesus que faz Que todo o corpo Se encaixe perfeitamente O corpo É a igreja E a igreja É o corpo Tá A igreja É o corpo E o próprio Jesus Ele faz Que tudo Se encaixe Perfeitamente E aí cada parte Ao cumprir Sua função Específica Ajuda As demais A crescer Para que todo O corpo Se desenvolva E seja Saudável Em amor Tudo isso Que aconteceu Nessas três Últimas semanas Ou tudo isso Que aconteceu Durante todo Esse ano Toda essa movimentação Tudo isso Só é possível Porque tem pessoas Que estão cumprindo Com sua função Pastor Rodrigo Ele está cumprindo Sua função Com esse encargo Profético Pastor Nuno Está cumprindo Com sua função Com esse encargo Pastoral Pastor Machado Está cumprindo Com sua função Específica Ao viver Esse chamado Apostório E quando ele Cumpre com esse chamado Ele ajuda As demais partes A crescer E como nós Crescemos Nessas três semanas Sim ou não? Amém? E se eles Porque eles estão Vivendo e cumprindo Com o seu chamado Específico Logo Eu e você Somos Desenvolvidos Eu e você Crescemos No Espírito Crescemos Como igreja Como pessoa Mas agora Se eles não Vivêssemos Se ele não Vivesse aquilo Que foi chamado Para ele viver Talvez nós Não seríamos Abençoados Como fomos Amém? Agora Essa primeira parte Aqui Jesus faz Todo o encaixe Ele Ele que encaixa Eu e Keila Nós estamos Pastoreando aqui A igreja Dezesseis anos Né? E nesses dezesseis anos É A gente viu Pessoas Sendo enviadas Trazidas E sendo enviadas E depois Ao mesmo tempo Um se levantam Depois Outros vão E Deus Faz tudo Perfeitamente Ele vai Encaixando as peças Na hora Certa E no momento Certo Porque é o próprio Jesus Que faz Todo esse encaixe Amém? Por isso que a igreja Não é minha A igreja Não é nossa A igreja É do Senhor Então ele move Conforme ele quer Ele vai fazendo Os encaixes Necessários Eu sei que por mais Que é doído Nesses dezesseis anos A gente viu Muitas pessoas Indo Né? Como Assim Né? Tá fluindo Algumas coisas Aí também E faz parte Do processo Né? Mas eu tenho certeza Que sempre Deus Ele vai encaixar Todas as peças Amém? Glória a Deus Né? Eu lembro que Quando nós Tivemos que Enviar o pastor Eduardo Ali pra Toyokawa Ele Ele era uma pessoa E é uma pessoa Muito querida Por mim Mas ele era O meu equilíbrio Ele era É o meu braço Direitão Mesmo ali Né? É tudo Mesmo assim Eu Olha aí Ó Quem estava lá? É Pra quem não conhece O pastor Eduardo Ele Ele é um careca Assim, né? E ele foi Enviado pra lá E eu falei Eu falei também Já falei pra igreja também É Eu contava com ele Ele sim Como Um pastor No meu lugar Né? Eu saia tranquilo Né? Pra poder fazer outras frentes Ou se Deus enviasse Ele iria assumir Tranquilamente Porque Ele é um homem de Deus Amém? Mas Deus Quis enviar ele Pra lá E depois O presbítero Vitor também Foi pro Peru Aí eu chorei A igreja viu Que eu chorei muito Naqueles dias Teve alguns Que viram até meme No nosso meio Né? Virou brincadeira Chorei demais No culto E aí eu me vi Tipo assim E agora? Né? Eu tava com Uma equipe boa Aqui e tal Claro Todos os obreiros Também por favor Não se sintam Menosprezados Ok? Mas acontece que Eu tinha eles Como pastores Auxiliares Né? Que me ajudavam Muito também Nesse pastoreio E foi quando Depois Claro Muitos obreiros Se levantaram Também E depois Veio mais dois carecas Né? Veio o Rafa A gente semeou um careca Veio dois Né? Veio o Rafa E o Flávio Também naquela época Né? E eu vi que depois Né? Com Com mais outros Outras pessoas Que Deus enviou Pra cá E outras pessoas Que Deus foi enviando Deus foi fazendo Os encaixes necessários É Ele que faz No momento certo E na hora certa Deus tira Deus coloca Deus envia Né? Deus coloca no molho Deus levanta outro E desperta outro E assim É É essa aventura De ser igreja Essa é a aventura De viver igreja É Ele que faz Todos os encaixes Eu lembro que O nosso grupo de louvor Também Hoje está uma bênção Tá? Por favor O grupo de louvor Também não se sintam Menosprezados Mas naquela época Também É Nós tínhamos todos juntos Ali também Lari e Rafa Que lideraram o tempo Que estão em Toyokal Que foram enviados Pra lá também Sentimos muita falta E depois também O Rick e a Jéssica Né? Que também lideravam o louvor Eles também É Foram enviados lá É Pra Ramamatsu E aí o que aconteceu Também nesse tempo A Meliane Já estava meio assim E estava se despertando E assumiu a liderança Então Você vê que Deus Ele vai fazendo os encaixes Tudo no momento certo E na hora certa Amém? Isso é igreja Isso que é gostoso De viver Igreja Né? E glória a Deus Porque Deus Ele faz isso Né? Então Ele deu Pessoas E assim tem sido E por favor Eu e você Nós precisamos compreender isso Não é O pastor Que faz o encaixe Não é Eu que simplesmente É Ai eu não gosto disso Eu não gosto daquilo Eu não gosto daquilo Não É o próprio Deus Que vai fazendo os encaixes Conforme as necessidades Da igreja Isso é maravilhoso De verdade Com todo o coração Eu vejo isso acontecendo Durante toda a história Desses anos de pastoreio Deus fazendo os encaixes E glória a Deus Deus envia pessoas Deus tem enviado pessoas Que tem nos agregado muito Né? Deus tem enviado pessoas Né? Que tem aí sempre Caminhado junto No momento certo E na hora certa Né? Deus sempre vai Suprindo Amém? Depois nós enviamos agora Né? A gente enviou Uma equipe Toda uma equipe Pra ali Pra igreja nova Também em Cossai Alguns meses atrás Com o intuito De poder É Dar um fôlego Pra igreja Pensando que a igreja Iria então É Ficar um pouco Mais vazia Né? Pra gente Respirar um pouco Melhor aqui Nosso meio Mas foi só enviar Uns trinta Pra lá E aí encheu De novo aqui Né? Então Deus É o próprio Deus Que vai fazer no encaixe Porque Foram pessoas boas Pra lá também Foram pessoas Que trabalham Pessoas tementes Pessoas 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 Que tem um Fundamento Bíblico Também Né? Um coração De servir Mas ao mesmo tempo Que foram enviados Muitos outros Foram despertados Aqui nesse tempo Né? Então Deus Vai fazendo os encaixes No momento certo Agora Agora vem Ele faz o que Todo o corpo Se encaixe Agora Cada um também Ao cumprir A sua função Específica Cada um Cumprir A sua função Específica Ela ajuda As demais A crescer E aqui eu quero Chamar a Keila Pra me ajudar É A fazer uma Ilustração aqui Porque Eu quero reconhecer Que ela faz Muito melhor Que eu Viu? Eu quero reconhecer Que ela Ela nessa Parte de Dinamismo Né? De Consegue expressar Melhor Essa parte Do Do ser coletivo A gente se completa A gente Né? E Deus sempre tem Abençoado o Toirracho Que a gente Sempre tá Com a melhor Equipe Sempre tá Com a equipe Top Né? Deus envia E depois Levanta outra Top E daí a Top Envia E Deus levanta Outra Então assim Sempre tá Com a melhor Aqui Glória a Deus Eu quero Seis jovens Primeiro homens Depois vou chamar Mulheres Aqui na frente Pra me ajudar Vamos lá Seis jovens Cheios de Deus Dinâmicos Se o Eu vou pegar uma cadeira aqui Tim também Tim Pode vir Tim Dinâmico Aqui atrás Por favor Aqui atrás E um vai sentar Vai ser o motorista Quem vai ser o motorista Senta Pode sentar Dozo Dozo Aí o motorista Ok Tem carta Tem? Tá, tá bom Ok Então tá Aqui o motorista Tá dirigindo Imagina dirigindo A sua vida aqui E a gente Aprendeu Que nós Temos Cinco Ministérios Primeiro aqui Então você vai ser O pastor Ok Pastor Vamos aprender Recebe aí Vamos aprender Com a nossa mãozinha Aqui ó Primeiro dedão aqui Desculpa Não é apóstolo Você não vai ser apóstolo Você vai ser apóstolo É o primeiro dedão aqui Apóstolo Porque ele inicia O primeiro Que ele gosta de iniciar Colocar os alicerces Então apóstolos E aqui nós temos O segundo dedinho aqui Profeta Que ele aponta A direção Você é o profeta Ok E o terceiro Não levanta só O dedo do meio Levanta assim Tá por favor Pelo amor de Deus É Esse Ele é o maior Ele aparece mais Ele tá em público É o evangelista Olá evangelista Prazer E nós temos aqui O dedo anelar Que é o dedo da aliança Aquele que tem Compromisso com a igreja Intimidade com a igreja Você é o pastor Ok E olá Você é aquele O dedinho pequenininho Mas não subestime Ele entra no ouvido Das pessoas Ele é o mestre Olá mestre Muito prazer mestre Tá aqui Todos os Os cinco ministérios E vamos então aqui Numa simulação Como se acontecesse Um acidente Ele tava dirigindo E aconteceu O acidente Acidente Caia Caia por favor É jovem Eu posso fazer isso Fica aí Tá estirado aí Sabe quem vem primeiro Quem vem primeiro É o Apóstolo Apóstolo vem E aí coloca tudo em ordem Endireita aqui Direitinho Ele coloca tudo em ordem Falou vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Aqui tá tudo bem O apóstolo Ele vai primeiro Numa missão Ele entra primeiro E ele estabelece Aqui Os fundamentos O alicerce Ele endireita Todas as coisas Aqui ok Muito bem Muito bem E depois a gente Vem aqui Segundo Profeta O profeta Desculpa Eu vou mudar a ordem Por causa da minha história Depois vai O pastor Cadê o pastor Vai lá pastor O pastor Ele falou Oh meu amigo Levanta ele aqui Levanta meu amigo Vai ficar tudo bem Não termina de matar ele não Vai ficar tudo bem Ficou setada Tudo bem Olha aqui o remedinho Ele dá o remédio Ele é aquele que estabelece Uma conexão íntima Né Com a igreja aqui Então ele tá aqui Aí você já tá Já tá melhorzinho Com o remédio aqui Tá bom Ok Aí depois Vem aqui Quem falta Pastor Tá O mestre entra em ação Vai lá mestre O mestre entra em ação E aí ele pergunta E como que aconteceu Tudo isso daqui O carro veio da onde Bateu como Tá Tá bom Pelos meus cálculos Né Você Fica aqui Que a gente já vai chamar a ambulância Pelos meus cálculos Você vai precisar Ficar em repouso Mas você vai ficar tudo bem Então é aquele que Calcula Ele é o sábio Ele traz o ensinamento Muito obrigada E depois vem O profeta Vai lá profeta É Você é o profeta E o profeta Ele vem Eis que te digo Eu estava orando por você Essa madrugada O Senhor me despertou E eu intercedi por você Você recebeu O livramento do Senhor Glorifica o nome dele Você tem Um propósito Deus tem um propósito Na tua vida Né Esse é o profeta Que ele dá Direção Ele traz visão E por fim Vem lá evangelista Evangelista Ele fala assim Ô meu irmão Você está vivo Você está vivo Deus te deu Deus te deu livramento Glória a Deus Por isso Mas você não sabe Se amanhã você pode morrer Então se ajoelha aqui Agora meu irmão Se ajoelha aqui Receba Jesus Cristo Como o único O suficiente Salvador Para que você vá Para o céu Eterno Em nome de Jesus Amém É aquele que sempre Está pregando a palavra Ele sempre vai trazer Jesus em qualquer momento Aplausos Para os meninos Romanos 12 Agora Seis Seis Não Sete meninas Por favor Sete meninas Sete meninas Sete meninas Sete meninas Faltam quatro Faltam três Isso Muito bem Muito bem Falta uma Muito bem Olha só A gente leu lá em Efésios 4 16 Que cada um Ao cumprir a sua função Faz as demais áreas Crescerem Né E Romanos 12 6 Até 8 Também se fala Fala assim ó Deus em sua graça Nos concedeu Diferentes dons Portanto Se você tiver a capacidade De profetizar Faça de acordo Com a proporção De fé que recebeu Se tiver o dom De servir Sirva com dedicação Se for mestre Ensine bem Se seu dom Consistir em encorajar pessoas Encorajas Se for o dom De contribuir Dê com generosidade Se for de exercer liderança Lidere de forma responsável E se for de demonstrar misericórdia Pratique-o com alegria Ok Ok Então Essas são as suas funções Serviço Uma serva de Deus Você é o ensino Mestre Né Você é o encorajamento Ok Você é a contribuição Muito rica Deus é a contribuição Encorajamento Liderança Grande líder E você é o dom de misericórdia Tá bom Ok Né Do jeito que a gente saiu Vamos lá Então tá É o tzuzuki Isso aqui a gente está Dando continuidade Né Só que a versão feminina agora Né Então A Evelyn Que sofreu aquele acidente Agora foi levada ao hospital E ela está internada Aqui em um hospital E agora os dons de serviço Entra em ação Ok Então vamos na ação Serviço entra E fala Oi Evelyn Pode ficar tranquila Tá Eu já deixei tudo em ordem Né Vim aqui Te trazer aqui Olha É Eu fiz pra você Um Aquele rango que você gosta Tá aqui E olha Eu deixei tudo em ordem também Já lavei a sua roupa Tá Já cuidei das suas crianças E tô aqui pra te servir Futura Futura E vim aqui hoje Fazer uma massagenzinha Aqui pra você Tá bom Tá bom Tá bom Aí Vem depois O ensino Vem cá ensino E o ensino fala Olá Evelyn Como que você tá sentindo Como que tá as dores Olha De acordo com o que eu pesquisei Eu pesquisei É melhor Essa posição aqui Fica aqui nessa posição Né Que fica mais confortável Né E hoje eu vim também Trazer uma palavra de Deus Pra você Quero te trazer Uma proposta Já que você vai ficar Há uma semana aqui No hospital Que tal a gente fazer O discipulado Né Então ela vem Traz o ensino Ok Depois vem O encorajamento O encorajamento Você fala Oi Evelyn Tudo bem? Ó Você vai ficar bem Eu sei que tem Trezentos ossos aqui Quebrados Mas vai ficar bem Né Eu sei Eu sei Mas olha Deus vai te sarar Você é incrível Evelyn E ela vai trazer Muito encorajamento Né Alegria Pro ambiente E tal E aí depois Vem a contribuição A contribuição E vem Olha Olha Evelyn Eu coloquei mais baito Fiz baito Essa semana A mais E o baito Que eu consegui O dinheiro a mais Eu quero contribuir aqui Porque eu sei que Os valores são Altos aqui no hospital E também Olha Eu estou fazendo Cantina lá na igreja Essa semana eu vim de pudim E aqui está A arrecadação Desse pudim E trouxe também Um pedacinho pra você Tá bom? Ela errou Ela não gosta do pudim Foi ela que errou Não foi eu não O que você gosta? Menos pudim Eu fui só no pudim Gente Bolo de chocolate De cenoura Com cobertura Então foi esse Foi esse que ela fez Ela tem dom de Deus Ok Então ela contribui E são E depois vem A liderança A liderança vem Oi Evelyn Eu sei que você vai ter que ficar aqui Uma semana Mas olha Segunda-feira É a Meliane Que vai cuidar dos seus filhos Na terça Vai ser a Roseli Na quarta Vai ser a Rose Na quinta Vai ser a Cris Ela chiou um pouquinho Mas depois ela aceitou E sexta Sábado Domingo Tá tudo certo E tem um grupo De ticho Pra gente chorar Junto E senta E chora Né Se compadecendo Aquela que compadece Da dor dos outros Aí vem aqui Tá todo mundo no hospital Aqui ao redor Todo mundo no hospital Aqui ao redor dela Ó agora vai ser rápido Hein Vocês vão ser Atrizes aqui Profissional A liderança Começa a falar Pra misericórdia Ô misericórdia Ela que é misericórdia A liderança fala Pra misericórdia Misericórdia Você só fica Sentada aí Chorando Você pensa que Chorar resolve Alguma coisa Se lágrima Resolvesse alguma coisa Não precisava trabalhar Para de chorar Engole esse choro Menina Para com isso Tá constrangedor Sabia Aí o encorajamento Fala pra liderança Cadê o encorajamento? Encorajamento É Aí você olha Pra liderança E fala assim E você? Só sabe mandar? Eu vi você fazendo Alguma coisa Você só mandou Que segunda vai ser fulano Terça vai ser ciclano E tal E você? Que dia da semana Você vai trabalhar? Me diga querida Aí depois O servo fala Por encorajamento A serva Por encorajamento Quem que é servo? Serva por encorajamento Falei E você? Você fez alguma coisa? Você só falou Que vai ficar tudo bem Ficar tudo bem Ficar tudo bem Quando? Quando você começar A fazer alguma coisa? Vai ficar tudo bem Mas você não faz nada Eu que faço tudo aqui Nessa vida E aí depois chega O ensino Olhando pra todos Falando Para o servo também Falando Não basta gente Ficar fazendo as coisas Você tem que ensinar Você não basta dar o peixe Você tem que dar o anzol Ensinar a pescar Gente Vamos ser mais sensato Parece que ninguém estuda Nesse lugar E aí começa a briga Cadê a briga das meninas? Começa um querendo Um arrancando o cabelo Da outra E tal E aí como que fica Gente Essa alma aqui O que que está acontecendo Com essa alma aqui? Ela fala Pelo amor de Deus Você acha que eles Que ela vai querer Uma religião assim? Não Vai querer um cristianismo Desse jeito? Isso não é cristianismo Então ela vai falar Pra todo mundo Sai daqui do meu quarto Eu não quero vocês Saia por favor E aí essa vida Fica sem A palavra do Senhor Porque nós não estamos Encaixados Honrando uma a outra Porque a gente pergunta Quem que está certo? Quem das seis Está certo? Nenhuma E todas Nenhuma fez certo De estar brigando Mas todas Estavam na sua função Então tudo É necessário Muito obrigado Obrigada meninas Glória a Deus Então você vê isso Que Efésios 4 E Romanos 12 De uma forma Ilustrativa Acho que ficou Muito claro O que é a igreja Igreja É esse funcionamento É essa movimentação No qual pessoas Diferentes Se completam Então quando A gente compreende Isso E cumpre com Nossa função Ó E está com essa palavra A sua função Específica Você ajuda As demais áreas A crescerem Amém? Agora a pergunta é Por que que nós Não cumprimos Com nossa função Específica? Então o primeiro ponto É porque Nós não compreendemos A palavra Nós não compreendemos Quem nós somos No corpo de Cristo E no corpo de Cristo Você é um desses Do qual Foi exemplificado Aqui Você é um desses Queira você ou não Eu creio Que em nome de Jesus Nós nos encaixamos Em alguma área Aqui Amém? Agora O segundo ponto Também Porque nós não Cumprimos com Nossa função E nós não Cumprindo a nossa função O que que acontece? O corpo Ele não Desenvolve O corpo Ele não Cresce E o ano Que vem É o ano Da expansão Amém? Então nós precisamos Alinhar isso Porque nós Cremos que A igreja toda A missão Apoio toda Teve um direcionamento Que 2024 É o ano Da expansão Então nós Precisamos Compreender isso Que quão poderoso É ser igreja Quão poderoso É ser O coletivo Entender o coletivo E cumprir com Sua função Específica Então primeiro Por que que eu Não cumpro a função? Porque eu não Compreendo quem eu sou Segundo É porque Me falta preparo Eu sei quem eu sou Mas agora Eu ainda sou imaturo Ainda eu não conheço Como que eu desenvolvo Como que eu posso Servir Com este dom Com aquilo que o Senhor Entregou pra mim Então E faz parte disso Eu e você Nós precisamos nos preparar E é por isso que tem Cursos É por isso que tem Até Eu até estava Ouvindo algo Que na escola de O curso de teologia Nesta semana A aula foi sobre liderança E a gente estava falando Sobre isso Que todo líder Todo aquele que vai cumprir Com sua função Ele também passa Por uma escola Chamada Escola da identidade A escola da identidade É onde Deus nos leva Pro anonimato É onde ninguém nos vê É nesse lugar Que Deus está forjando A nossa identidade Porque É nesse lugar Que você Precisa ouvir Quem você é A partir dele E não É por aquilo Que os outros Estão falando Ou até por aplausos Ou por plataforma Ou títulos Não Você precisa ouvir De Deus Quem você é Então muitas vezes Deus permite a gente Sumir um pouco Ficar no anonimato O próprio Deus Nos leva no anonimato Uma palavra Uma palavra Uma palavra específica De Deus Ao meu respeito Ao seu respeito E aí a terceira etapa É onde você Você revela Essa palavra específica Para o coletivo Onde o próprio Deus Te promove Onde o próprio corpo De Cristo Te reconhece Porque você carrega Essa palavra de Deus É só que Isso foi uma construção Primeiro foi um anonimato Você passou Na escola Da identidade Do anonimato Depois Deus Se revela a você E depois você Revela a Deus Depois você revela Aquilo que Deus Falou no teu coração Então é todo um processo Por que que eu não Cumpro com a minha Função específica Porque falta preparo Falta me submeter A esses processos aqui Amém? Por que que também Eu não cumpro Com a minha função específica Por causa do pecado O pecado Ele acaba Atrasando Acaba tirando As nossas forças Para vivermos Todo o potencial Que Deus Ele nos dá Esses dias Estava conversando Com uma pessoa Que tem muito potencial Potencial para fazer Mas muita coisa Tem todos os dons Tem muitas coisas Preciosas Mas por causa De pecado Todo esse potencial Descompensa Todo esse potencial Ele fala Eu já não tenho mais força Mas ele tem tanto potencial Então essa pessoa Ela precisa entender Que para ela viver Todo o seu potencial Precisa deixar o pecado Vai ser necessário Deixar o pecado E todo pecado Ela tem a sua raiz No orgulho Todo pecado Tem a sua raiz No orgulho E esse orgulho Esse pecado Faz com que Aquilo que eu precisava Cumprir com a minha função Para que as demais áreas Pudessem crescer Eu não cumpro Porque eu estou No meu pecado No meu orgulho E a Bíblia fala Em Salmo 32 Verso 1 ao 4 Diz assim Como é feliz Aquele cuja Desobediência É perdoada Cujo pecado É coberto Sim Como é feliz Aquele cuja culpa O Senhor Não leva em conta Cuja consciência É sempre sincera Verso 3 Enquanto me recusei A confessar O meu pecado Meu corpo definhou E eu gemia o dia inteiro Dia e noite Tua mão pesava sobre mim Minha força Evaporou como água No calor do verão E Salmo 31,10 Também diz assim A tristeza me consome E meus dias Se encurtam com gemidos Minha força Se esvai Por causa do pecado E meus ossos Se desgastam Então Você vê aqui Essas duas referências Que esse salmista Com todo o potencial Que ele tem Mas por causa do pecado Isso acabava Tirando suas forças Aquela força Para poder avançar E viver toda a vontade de Deus O pecado Ele tira toda essa autoridade O pecado Tira toda essa força De querer fazer a vontade de Deus Eu acredito Que eu e você Nós já tivemos Essa experiência Ou talvez Está tendo essa experiência Você quer fazer Tanta coisa Para o Senhor Você sabe Que tem tanta coisa Para se fazer Você sabe Do seu potencial Você sabe Do seu encargo Mas por causa do pecado Você não encontra A força para fazer Aquilo que Deus Chamou para fazer E quando eu não cumpro Com minha função específica O corpo Ele só Então eu e você Nós precisamos entender Isso que Sabe Deus ele Ele ama todos Mas ele não aprova todos Deus ama todos Eu também Sabe Por favor Eu 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 amo a todos Mas não quer dizer Que por amar a todos Eu tenho que aprovar tudo Nós precisamos Pastorear a igreja Mas é por amor Por zelo A igreja Decisões Tem que ser tomadas E a gente sabe Que aqui Em outra passagem Também Primeira Coríntios 10 Do 1 a 11 Não precisa abrir Mas fala de cinco pecados Que Israel cometeu Cinco pecados Israel Estava para avançar Para romper Para conquistar todas As nações Todas as cidades Todos os inimigos Iriam ser destruídos Mas por causa desses cinco pecados Todos eles morreram Aonde? No deserto Cinco pecados Que fez com que eles não vivessem A vontade de Deus Aquela força que eles tinham Foi extraída Então para que todo o corpo Ele cresça Nós precisamos Tirar essa vida De pecado Amém? Então A gente não cumpre Com a nossa função Específica Porque falta saber Quem nós somos Porque falta Preparo E por causa Do pecado E ano que vem É o ano da expansão Eu estou crendo muito nisso Amém? Eu estou crendo muito nisso E a expansão Não se trata apenas De uma De números Na igreja Não Mas expandir Em todas as áreas Do seu coração Áreas que você reconhece Que precisa se expandir Que precisa ser esticada Mas isso só vai acontecer Se nós entendermos Tudo isso que está sendo liberado aqui Amém? Agora para terminar Essa passagem aqui Verso 16 Ele faz com que Todo o corpo se encaixe Glória a Deus por isso Se encaixe Perfeitamente E cada parte Ao cumprir A sua função Específica Ajuda As demais A crescer Para que Para que Todo o corpo Se desenvolva E seja Saudável Em Amor O corpo Seja saudável E você sabe muito bem Nós sabemos disso Todo o corpo Saudável Cresce Amém? Todo o corpo Saudável Ele cresce Então tudo aquilo Que é saudável Ele cresce Lá em Mateus Também fala Daqueles talentos Que foi dado Aquele coração Saudável Aquela vida saudável Fez com que Multiplicasse aqueles donos Agora aquele coração Que estava É Temendo Em pecado Ali também Covarde Ele escondeu Aquele talento E logo Jesus Ele veio Cobrar Daquele talento Então tudo Que é saudável Tudo que Está bom Ele vai Crescer Ele vai Expandir Amém? Você crê nisso? Amém? E como eu falei Teve um tempo Que Israel Ele também Deixou de ser Saudável E o corpo Precisa ser Saudável O coletivo Sabe quando A gente visita Igrejas E a gente sente Eu vejo Eu sinto uma igreja Mais saudável Eu sinto uma igreja Conforme a Keyla Ilustrou aqui De repente Vem numa igreja Onde Os cinco ministérios Estão competindo Quem é o maior Os sete Ministérios Os sete Dons de serviço Estão brigando Um com o outro O operacional Está brigando Um com o outro E com isso A igreja Ela sofre A vida Ela sofre E a pessoa Da ela ver Igreja Não Igreja Não é isso Agora Se a gente viver Como o próprio Jesus disse Eles me reconhecerão Quando vocês Amarem Uns Aos outros Então você vê Que a Bíblia Ela toda se encaixa No coletivo Lá em Josué Capítulo 7 Verso 1 Diz assim ó Josué Capítulo 7 Verso 1 Eu vou lendo Para remir o tempo Mas os israelitas Violaram As instruções A respeito das coisas Separadas Para o Senhor Um homem Chamado Acã Roubou Algumas delas E a ira Do Senhor Se acendeu Contra os Israelitas Acã Era filho De Carmi Filho De Zinri Filho De Zerá Da tribo De Judá Olha Se você Ler Com muita atenção Aqui Essa passagem Olha Não está falando Um homem Chamado Acã Foi infiel Ao Senhor E por isso Aconteceu Isso E aquilo No povo De Israel Não Aqui está falando Assim Mas os israelitas Violaram As instruções A respeito Das coisas Separadas Para o Senhor Então você vê Que a igreja Ela é um coletivo Isso também Nós precisamos entender Porque para que a gente Se desenvolva de forma Saudável Eu preciso entender Que o meu pecado Te afeta Mas a minha santidade Te abençoa Te beneficia Homens que Eu repito Esses três homens Que vieram aqui Na igreja Essas três últimas semanas Ter uma vida consagrada E se consagraram a Deus E por causa disso Nós fomos beneficiados Agora se eles Vivessem em pecado Talvez isso Não seria liberado Conforme foi Uma ativação profética Domingo passado Sim ou não? Né? Então Como é importante Aqui a gente entender Que O coletivo É afetado Há muitos A gente se ouve muito Sobre individualidade Onde a gente vem Para a igreja Para buscar a minha bênção A minha bênção Quem é o centro daqui Dessas motivações? É o eu Eu não estou Sabe Sendo ensinado Para ser um ser Coletivo Eu estou interessado Na minha Caminhada pessoal Na minha vitória pessoal Mas só que Eu não tenho esse olhar coletivo Até mesmo quando É Eu vou Então Uma vida de pecado Uma vida de pecado E até Alguém vai ligar E falar E aí Está tudo bem Alguém De repente Não vem no culto Então Líder de selo Nós ligamos E aí Está tudo bem E tal E tipo Alguns Graças a Deus Ninguém Em nosso meio Mas Pode acontecer Várias vezes Como já aconteceu Antigamente De fechar a porta Na cara De falar Da minha vida Cuido eu O que você tem A ver com isso Não Nós somos igrejas E tem tudo A ver com isso O meu pecado Te afeta O seu pecado Me afeta Mas a minha santidade A sua santidade Nos beneficia Amém Você crê nisso? Você pode falar Para três pessoas Ao seu redor Nós somos Um ser coletivo Nós somos Um ser coletivo Glória a Deus Igreja É esse ser coletivo E quando nós Entendemos Esse ser coletivo Nós entendemos Que precisamos Uns dos outros Nós entendemos Que precisamos Dos cinco ministérios Nós entendemos Que precisamos Dos sete dons De serviço Nós entendemos Que precisamos Honrar essa diversidade Os teólogos Precisam Orar junto Com os profetas Os profetas Precisam sentar Para aprender Com os teólogos Então precisa Andar juntos A igreja de Antioquia Mestres e profetas Andavam juntos É por isso que acontecia Tudo aquilo Na igreja primitiva Não havia competição Não havia apontamento De dedo Onde ele É muito sugoio Mas ele não Nós nos completamos A gente vê também O próprio Elias Um homem profeta Muito conhecido Que por causa Do pecado E a insistência No erro De alguns homens Acabe Jezabel Ele sofreu E toda uma nação Sofreu Por causa de dois homens Mas ao mesmo tempo Por causa de um homem A obediência de um homem Em Elias A chuva Ela veio Amém E a vontade de Deus Foi estabelecida Então você vê Que o meu pecado Te afeta Mas a minha santidade Te beneficia Somos um ser coletivo Tá Muito importante A gente entender isso Paulo também Eu estava lendo um livro Chamado Criptonita É um livro muito bom Também Encorajo todo mundo a ler É muito bom E lá estava falando Um pouco até mesmo Sobre a ceia Que na ceia Está falando ali Paulo Que há muitos Que estão fracos E doentes E muitos do que dormem E você vai ler Todo o contexto Do que estava acontecendo Em alguns versículos Anteriores Até no capítulo anterior Estava vendo um pecado Ali Naquela igreja Estava vendo Uma É Uma idolatria Ao eu Não estava tendo Um olhar coletivo E aquilo estava Trazendo o que Estava trazendo Enfermidades para a igreja Enfermidade espiritual Enfermidades que não permitia Que a igreja pudesse Ser saudável Então a ceia Não é simplesmente É um ritual Mas é algo que também Nos ensina O poder do coletivo Há muitos que dormem Há muitos fracos E doentes Por quê? Por causa desses pecados Que estão acontecendo No meio da igreja Por causa Dessa falta de coletividade Onde cada um Leva a sua comida E logo já come Nem espera uns Pelos outros Nem vê se do lado Está faltando comida Ou não Todos já querem comer Todos já querem vir E me dar minha bênção Eu quero Né? E se esquece De que talvez Um irmão Do seu lado Está precisando De um abraço Né? Está precisando De uma palavra Então Esse senso De coletivo É muito importante Na própria carta Aos Efees 4 Verso 3 Fala assim Façam todo o possível Para se manterem Unidos No Espírito Ligados Pelo vínculo Para sua boa obra E cada parte Ao cumprir Sua função Específica Ajuda As demais A crescer Para que todo O corpo Se desenvolva E seja Saudável Em amor Aqui eu queria Fechar Fazendo então Essa pergunta Se Você entendendo O coletivo Você entendendo Que a igreja Você está cumprindo Com sua função Específica Que você sabe O que você deve Fazer Talvez Deus Já falou E eu tenho certeza Que já falou Nesse Nesses últimos dias Nesse ano Aconteceram muitas Coisas E Deus Ele não apaga O pavio que fumega E nem quebra A cana rachada Ele permite Que ainda Fique aquela chama Ainda no nosso coração Por mais que a gente Tenha desistido A gente tenha parado Mas só que hoje Nós precisamos Fazer uma oração Porque se você Não está cumprindo Com sua função Não se trata Sobre você Se trata Sobre o coletivo O corpo de Cristo O reino de Deus Está sofrendo A vontade de Deus É por meio Da igreja Manifestar Sua multiforme Graça Mas se eu não Cumpro com Minha função Eu estou Não apenas Olhando para mim Mesmo Mas Que tal você Perguntar para o Senhor Também como está O coração dele Ele espera E ele acredita Em nós Ele acredita Em você Ele depositou Dons em nós Em 2024 Nós vamos expandir E nós precisamos Pegar essa palavra No coração Porque todos nós E todos nós Cumprimos com a vontade De Deus Aquilo que Deus A função específica Todos vão Crescer também E todos Vamos nos expandir Amém E a alegria do irmão É a nossa alegria também Amém Então eu queria convidar vocês Colocar em pé Eu quero fazer Primeiro essa oração Eu não escolhi Nenhum louvor Mas se quiserem Colocar Se quiserem Tocar algo aqui Mas eu queria Primeiro Aí onde você está Você Pudesse Fechar seus olhos E olhar para dentro De si Você que entendeu Essa palavra Você está cumprindo Com sua função Específica Amém Amém Amém